Então pessoal, vamos continuar aqui, nós fizemos a classe insert e agora vamos fazer a classe delete, porque essas duas são parecidas no seu código, a update vai dar um pouquinho mais de trabalho, pouca coisa, mas a gente vai deixar para depois do delete, e depois do select, vamos lá, vamos colocar aqui a classe delete, ok, vamos lá, ela tem um índice, que ela tem, e assim eles tem um valor, ok, vou criar aqui os setas, eu não quero isso aqui, está querendo por conta do projeto, eu não quero isso, ok, aqui, nós fizemos o padrão, ok, vamos lá, ok, aqui viramos, kalko daqui, vamos aqui, vamos lá, todos os cismos, em seguí nos secretos, ok, eu sou eu estou Precisa declarar, mas como que eu vou fazer isso, vamos lá, vamos dar esse dado com o mau rei, ok, e aqui nós vamos fazer o mesmo que fizemos na classe Inset, vamos criar aqui o nosso construtor. Vamos documentar, essa documentação também é importante para quando for gerar o HTML da documentação, é isso mesmo, não quero isso não. Deixa eu botar aqui um pouco, vamos lá. Esse índice aqui no caso é a chave primária da tabela. Aqui nós vamos fazer igual fizemos a classe do Inset. Aqui vamos para os notes. Como isto vai fazer? Vou deixar o nosso posto. Vamos criar agora uma classe de teste para ela. A sua classe foi errada. Criar novamente aqui. Criar novamente aqui. Se iniciar aqui eu vou copiar. Vou fazer o mesmo com o que eu vou escrever agora o teste. Certo. Vamos lá. Qual é o esperado? Opa. Vamos lá. 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 delete test, clima tudo de 3, tá, agora obj, passou no teste, Vamos fazer o data provider aqui para ficar melhor, aí vocês vão entender como funciona esse data provider, eu posso dar o nome qual é esse método, eu tenho um conjunto, esse conjunto me tem vários dados, então vou colocar aqui o primeiro, vai ser a tabela, o índice, o valor, eu tenho aqui a tabela, certo, eu vou jogar, eu tenho aqui um, vai ser testado com esse conjunto e esse conjunto aqui, certo, vamos lá, tabela, table, index, value. Ah, e tem o meu esperado também. Tchau. 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 Passou. Mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com validações, eu vou mostrar como trabalhar com exceções, teste de exceções, isso é muito interessante. Vamos para frente agora? Vamos para frente. Obrigado.